Oi gente, boa noite, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Tô aqui em Belmonte ainda e está frio, né? Tá bem frio. Tô até de casaco aqui porque realmente tá bem friozinho. E por sinal, esse casaco aqui eu acho que foi o quê? Eu comprei em Curitiba antes de eu vir aqui pra Portugal. Olha, gente, esse casaco aqui ele tem mais de três anos já. Não, tem três anos, tem quase três anos. Porque eu comprei em julho antes de vir pra cá, em julho de 2017. Então julho de 2017, 2018, 2019. Vai fazer três anos em julho do ano que vem. Esse casaco que eu tenho é o único, é meu filho único aqui de casaco. Porque eu tinha um casaco preto também, mas ele era muito pesado. Eu acabei desfazendo do casaco que eu resolvi viajar por aí. Então esse aqui fica mais tranquilo porque ele é mais levinho. Então ele é meu filho único. Então vocês vão me ver sempre com ele aqui até eu trocar. Enquanto ele tiver dano pra bater, que tiver dano pra vestir, eu vou ficar com ele mesmo. Bom, então eu tô aqui com ele, meu casaquinho velho de guerra aqui, pra contar um caos pra vocês, né? Que me aconteceu em Lisboa, que eu vim aqui pra Lisboa já em 2002. Eu já estive aqui em Portugal. E eu fiquei em Lisboa quatro meses. E eu sempre fui uma pessoa meio destemida, né? Nunca me importei muito de sair, de perguntar, né? E o português de Portugal, apesar de que os portugueses entendem bem o que os brasileiros falam, os brasileiros têm um pouco de dificuldade de compreender o que os portugueses falam. Mesmo porque eles falam um pouco rápido, às vezes, e a gente acaba não conseguindo entender direito o que é falado. Então o que aconteceu? Esse dia eu resolvi sair, eu tava aqui como turista naquela época, ou seja, irregular, não tinha documentos pra moradia. Já fazia quatro meses que eu tava aqui, então eu precisava achar um trabalho pra poder me legalizar. Então a pessoa que acabou me hospedando ali no apartamento dele, tirou o NIF pra mim, me ajudou com várias coisas, inclusive com o recibo verde, que depois eu soube que tinha que dar baixa, acabei não dando baixa. Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu tava morrendo de medo de ter multa pra pagar, mas aí graças a Deus não teve. Cheguei lá, só caducou mesmo, passou 10 anos, que é de 2002 agora que eu vim, então caducou o recibo verde. Mas no caso, não é isso que eu quero contar. Eu divago, vou viajando pra vários assuntos aí que não é o assunto do vídeo, né? O que eu ia contar é o seguinte, eu saí pra procurar emprego nesse dia, e eu peguei um jornal, né, que tem, acho que é o Correio da Manhã, que tem em Lisboa, sai muito trabalho lá. E como na época eu vim como esteticista, eu não era farmacêutica ainda naquela época, eu vim como esteticista, porque eu também sou esteticista, também trabalhei como esteticista, né, tanto que eu tive a escola no Brasil de estética e cosmetologia, eu fui procurar nessa área de estética e cosmetologia. E tinha um emprego, então, pra ver, que eu vi nesse jornal, e eu tinha que ir de metrô, ou de trem, comboio, não lembro direito o que que era na época que eu tinha que pegar, faz muitos anos, né, gente? Eu lembro a situação, mas não lembro os detalhes, assim, perfeitamente. Então eu cheguei no metrô, que eu tinha que pegar na estação de metrô, e falei pra um guarda lá de metrô, falei qual era o metrô que eu tinha que pegar pra ir naquele endereço que eu precisava ir. Ele falou pra mim, pega o caixodré e desce no último, na última paragem, que era o caixodré, né? E a linha caixodré e desce no último paragem. Pra mim, gente, eu entendi ele falar caixodré, eu comecei a olhar as placas e procurar caixodré. E procuro caixodré daqui, procuro caixodré dali, não era caixodré, era o sotaque dele. Então ele queria dizer pra mim que eu tinha que pegar o cais de sodré. Aí depois de muito me bater pra lá e pra cá, achei o metrô, que ele tinha falado pra pegar, peguei o metrô e sentei lá no metrô e eu gosto de devagar, né? Eu sou uma pessoa que gosta de filosofar, que gosta de falar das coisas da vida, do mundo, né? Do porquê disso, porquê daquilo. E entrou uma senhora, acho que deveria de ter naquela época uns 70, pra mais de 70 anos, bem curvadinha assim, gente. Entrou pedindo esmola. E aí até eu comentei com a pessoa do lado, falei, nossa, eu nunca pensei que tivesse pessoas aqui na Europa que pedissem esmolas, né? Principalmente dentro dos convôs, dos metrôs, né? A gente tá acostumada que só no Brasil que vê isso, né? E eu vim pra cá com aquela impressão de que aqui não tinha nada de ruim. Quando eu vi aquela senhora entrando e pedindo esmola ali de banco em banco, daí eu perguntei pro moço que tava do lado. Aí ele me falou, não, na verdade a maioria dessas pessoas são imigrantes que chegam da Ucrânia, que tem muito ucraniano aqui também naquela época, né? Tinha bastante ucraniano e essas pessoas acabam não se estabelecendo no país e acaba tendo que ir por pedir esmola. E ela foi pro final do vagão e eu fiquei pensando naquilo, né? Eu tenho essa coisa de ficar pensando, de ficar refletindo o porquê. Fiquei pensando, poxa, o que leva uma pessoa a sair do seu país ali? E é como hoje, né? A gente vê essa onda migratória e migratória que tem aí do Brasil pra cá. Ou mesmo dentro... Porque o ser humano é um... O ser humano ele é uma espécie migratória, né? Ele precisa de estar sempre se movimentando. Ele nunca tá feliz aqui, quer procurar lá. Não tá feliz lá, quer procurar cá. Então isso aí é do ser humano mesmo, né? Mas eu fiquei ali analisando o porquê que algumas pessoas chegam e se dão bem. Outras pessoas chegam que nem aquela senhora já de idade ali. Precisa pedir esmola num país que nem é o dela, né? No caso a gente determinou que ela era ucraniana. Não se sabe também se era, né? Se é uma pessoa de outro país ou se era uma portuguesa. Não se sabe quem era. Mas na verdade eu comecei a refletir ali o porquê que algumas pessoas ficavam numa situação extrema. Como no caso dela de pedir esmola e outras. Aí que a gente vê que tem milhares e milhares de dólares aí, de euros pra se ostentar, né? Pra viver uma vida com tanto conforto, né? Nisso eu desliguei a mente, né? Porque eu quando começo a pensar eu acabo desligando a mente e me concentrando só naquilo. E eu ficava olhando pra aquela mulher e com a mente completamente desligada do todo mundo real, né? De todo mundo à minha volta eu desliguei. Só que nisso parou o metrô e eu parando, olhando assim a velhinha saindo do metrô e eu fui acompanhando ela. Ela foi com aquele corpinho dela que tava bem arcadinho, assim, ela andava assim, gente. Então ela andava, ela balançava o corpinho assim, sabe? E eu fui olhando aquele balangar do corpinho dela e foi indo, foi indo até que ela saiu do metrô. E eu acompanhando ela e eu sentada no metrô, todo mundo saindo e eu via lá fora que tinha aquele um monte de gente saindo do metrô e olhando pra mim. Só que ninguém falava nada pra mim. E eu com a cabeça encostada no vidro, olhando pra mulherzinha, desligada do mundo real totalmente, né? Completamente abstraída do mundo real, olhando pra mulherzinha e olhando praquelas pessoas me olhando e eu pensava Que engraçado, o que será que estão me olhando, né? Tanto. O que será? Será que eu tô babando aqui, olhando pra mulherzinha, né? O que que tá acontecendo comigo que tá todo mundo olhando pra mim? Só que quando eu vi que saiu todo mundo que eu olhei dentro do vagão, gente, não tinha mais ninguém. Eu falei, gente, é o ponto final aqui, né? E aí que eu levantei pra descer, fechou a porta do metrô e o metrô foi embora, né? Falei, gente, pra onde que vai esse metrô se aqui era o ponto final que eu tinha que descer? E o metrô entrou num lugar escuro, que é lá, acho que é a garagem, né? Que eles chamam, não sei como que chama lá. Você que entrou num lugar escuro, falei, gente do céu, entrou num lugar escuro, escuro, escuro. Falei, agora vai apagar a luz desse metrô aqui. Eu vou ter que dormir aqui nesse frio dentro desse metrô com tudo apagado nessa escuridão. Nisso abriu a porta do metrô naquela garagem escura que não tinha luz. Eu falei, meu Deus do céu. Daí eu coloquei a cabeça pra fora, assim, né? Pra olhar lá da porta do metrô. Fiquei olhando lá aquela escuridão. Onde que eu tava? Quem que eu podia chamar pra me ajudar? E aí nisso veio o condutor do metrô. Saiu numa calçadinha de ferro que tinha do lado ali. E ele veio de vagão em vagão. Que eu acho que eles fazem isso mesmo pra ver se não tem ninguém que ficou dentro do vagão. E por acaso ficou, né? A Maria Lúcia ficou dentro do vagão. Aí eu pedi mil desculpas pra ele. Expliquei o que tinha acontecido. Que eu distraí com a mulher. Que eu desliguei do mundo. E quando eu vi, eu tava lá dentro daquela escuridão. Lá e morrendo de medo que eu ficasse presa lá, né? E daí nós demos risada juntos. Ele perguntou de onde eu era. Fala, a senhora, você é brasileira, né? Tal, tal. Daí ele falou assim. Então, você vem comigo por aqui na senhora, né? Não lembro se na época ele falou senhora ou você. Porque na época eu era mais jovem também, né? Ele falou assim. A senhora vem por aqui comigo. Entra no vagão que nós vamos fazer a volta, né? Pro outro lado. E a senhora desce na primeira estação. Que seria, que ele iria voltar. Que seria o meu ponto final. Seria a primeira estação de novo. E a senhora sobe pela escada rolante. E sai lá pra rua. Que seria, então, a saída do metrô, né? Aí foi o que aconteceu. Daí, no final das contas, até ele me levou junto com ele na cabine ali do condutor. Eu vi como é que era lá dentro. Tudo é que naquela época eu não tinha selfie, né? Daí acabei não fazendo selfie nenhuma com o condutor. Se fosse hoje eu já ia gravar vídeo pra vocês. Já ia fazer o maior foal lá com o condutor do metrô, né? Mas, na época, não tinha nada disso ainda. E eu acabei só indo batendo um papo com ele lá, dando risada e tal. E daí ele me deixou do outro lado lá. E, no final das contas, deu tudo certo. Uma coisa que poderia, se não tivesse esse sistema de verificação dos vagões, né? Eu poderia, assim, ficar presa lá e sabe-se lá até quando, né? Porque tava no escuro, fechado. Eu não ia conseguir abrir a porta do metrô, né, gente? Então, realmente, poderia ter sido uma tragédia na minha vida. O que hoje eu tô contando aqui como um caos, um caos engraçado pra vocês. Uma situação inusitada que eu vivi. Então, por causa dessa minha coisa de me distrair, me abstrair do mundo real. Quando eu tô concentrada numa coisa. Por isso que eu não posso, eu não consigo dirigir conversando com pessoas, conversando comigo. Se a pessoa vai de carona comigo, eu tô dirigindo, eu falo, fique quieta enquanto eu tô dirigindo. Porque ou eu faço uma coisa, ou eu faço outra. Eu acho que eu tenho meio cérebro masculino. Porque, geralmente, os homens que só conseguem se concentrar numa coisa, né? Mulher, geralmente, ela consegue fazer três, quatro coisas ao mesmo tempo. Gente, eu não sou assim. Eu sei fazer uma coisa de cada vez. Se eu tô cozinhando, eu tenho que tá cozinhando. Se eu tô gravando vídeo, eu tenho que tá gravando vídeo. Se toca o telefone, já me distrai toda, já me desperta, eu não consigo. Tem que ser uma coisa só de cada vez. E lá, né? Eu tava tão concentrada na história da velhinha, que eu já criei toda uma história na minha cabeça da velhinha, que eu acabei quase que me estrepando aí por causa disso. Bom, o caos de hoje que eu trouxe pra vocês, foi meu primeiro caos que eu trouxe pra contar aqui no canal. Quem gostou e quiser mais vídeos desse tipo, deixa aqui um comentário abaixo do vídeo. que eu vou tentar lembrar aí de algumas coisas engraçadas que me aconteceram ou inusitadas pra contar aqui pra vocês, tá legal? Então, deixa aqui no comentário se você quer mais vídeos desse tipo. Se você gostou da história, se você não gostou, deixa também seu dislike. Se quiser deixar também, pode deixar, não tem problema nenhum. Mas se gostou, deixa o like pra fortalecer o canal. E se gostou do canal, se inscreve também pra fazer parte aqui dos meus amigos aqui do canal. Não tô nem aí. Eu deixo um grande abraço pra vocês ainda aqui em Belmonte e espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau!